Havendo número regimental, declaro aberta a 22ª reunião extraordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar a atuação do Grupo Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, MST, do seu real propósito, assim como dos seus financiadores. Questão de ordem, novamente, sob o artigo 52, a justificativa para não apreciar extra pauta. Nunca aconteceu de extra pauta ficar em segundo plano e não ser apreciado no início da ordem do dia. E foi votado, de forma atropelada, com base no artigo 160, que não fala em nenhum momento de extra pauta. Fala de requerimento de preferência. Então, quero comunicar, se o senhor continuar atropelando, infringindo o regimento interno, eu já quero comunicar aqui que nós vamos recorrer à direção da Casa. Da mesma forma como nós fizemos outras vezes, que o senhor atropelou aqui o processo. Que a prática que tem utilizado na condução dessa CPI faz vergonha ao Parlamento. Isso mostra claramente que essa CPI tem que morrer o mais rápido possível, porque ela está gastando dinheiro público, envergonha o Parlamento, envergonha a Casa, envergonha o povo brasileiro. Vocês não têm coragem de discutir aqui os grandes problemas do país. Vocês querem criminalizar aqueles que estão enfrentando os desafios do desemprego, de produzir alimento para enfrentar a fome. Ok, deputado, um minuto. Só para deixar dois pontos muito claros, né? Primeiro, o presidente aplicou o artigo 160 do regimento interno da Câmara dos Deputados, que é utilizado quando há mais de cinco pedidos de inversão de ordem do dia, que é utilizado quando há mais de cinco pedidos de extrapauta, e que eu já apliquei quanto presidente da Comissão de Educação, o pessoal recorreu e perdeu o recurso. Então, o entendimento do Departamento de Comissões da Câmara dos Deputados... Você atropelou? Não, não atropelei, tanto que eu ganhei o recurso. Tanto que o Departamento de Comissões concordou comigo, deputado. E mais do que isso, V. Ex. afere o regimento ao comentar ou criticar a decisão da presidência na reunião em que ela foi preferida, justamente o que é vedado pelo parágrafo 6 do artigo 95. V. Ex. sequer poderia ter feito a questão de ordem que acabou de fazer, portanto, presidente, eu sequer recomendo que seja indeferida. Eu recomendo que não seja conhecida e seja extinta sem a decisão de meta, a questão de ordem do deputado, porque ela é ilegal, não com o pressuposto fundamental previsto no artigo 95. Ok, vamos continuar a sessão. Requerimento de retirada de pauta, requer nos termos do artigo 117, inciso 6 do Regimento Interno, a retirada do requerimento 190-2023 da pauta da presente reunião. Autora Samir Bonfim, como orienta a oposição? Oposição orienta não, Sr. Presidente. Oposição orienta não. Como orienta governo? Governo orienta sim. Está encerrada a votação. Obrigado. 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 Meus senhores, conforme aqui a orientação da secretaria, conforme a orientação da secretaria, está rejeitado o requerimento, pois não houve a maioria para retirar de pauta. Item 1, requerimento 190. Deputados, deputados, só um minutinho. Deputados, deputados, só um minutinho, deputados. Sente lá, por favor. Por favor, deputado. Eu sei que o senhor está falando comigo, mas eu estou... Mas o senhor sente, o senhor pode falar comigo da sua... Eu não atendo. Sente, deputado. Por favor. Por favor, deputado. Por favor, deputado. Nós vamos... Atenção, nós vamos... Atenção, 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 atenção. Atenção parlamentares, atenção Eu vou conduzir a resposta da secretaria E vou depois, após a resposta Vou suspender por 10 minutos Para conversar aqui com os deputados também do governo Consultando a secretaria, está rejeitado o requerimento Pois não houve a maioria para retirada de pauta Nós vamos suspender Nós vamos suspender a sessão Vamos suspender a sessão por 10 minutos Está suspenso por 10 minutos Por 10 minutos 10 minutos somente Nós vamos retomar a sessão Eu quero só ler a orientação técnica Orientação técnica legislativa número 1 de 2022 Do departamento de comissões Orienta que o empate na votação de requerimento No âmbito das comissões Equivale a como regra geral A rejeição do requerimento Conforme dicção do artigo 47 da Constituição Federal E do caput Artigo 183 do regimento interno Ok? Agradeço Vamos retomar Pois não deputado Só uma questão de ordem aqui Qual é a sua questão de ordem deputado? Está aqui no artigo 56 Salvo disposição constitucional em contrário As deliberações das comissões serão tomadas por maioria de votos Prevalecendo em caso de empate o voto do relator Como se trata de voto de requerimento Você não tem um relator Você tem o proponente Então Queria indagar Indagar porque Aqui fica muito claro Que a vontade do relator Ou a vontade do requerente Está no caso de empate É o que prevalece nesse momento É porque a própria questão de ordem Formulada pelo colega Ela se inicia Já revelando com clareza Que a decisão que vossa excelência Anunciou E que foi fundamentada em um parecer técnico Está correta Porque ao apresentar a questão de ordem O novo colega deputado Se vale de um artigo Que diz textualmente A votação de requerimento Terá que obter Maioria Ainda que fosse Um voto a mais A pauta está estabelecida Alguém quer mudar Esta pauta Este alguém Precisa demonstrar Que tem maioria O requerimento foi derrotado Isso é simples Agora devemos continuar Item 1 Requerimento 190 2023 Do senhor delegado Fábio Costa Que requer a convocação Vamos recorrer Ok Recorrer para Comissão de Justiça Obrigado Requer a convocação Do senhor Jami Messias Silva Diretor Presidente do Instituto de Terra E Reforma Agrária de Alagoas Iteral Para que se possa depor Nesta CPI Como testemunha Para encaminhar a votação E requerimento Passa a palavra Ao deputado Fábio Costa Na mesma linha Do requerimento anterior Importante também A convocação De José Rodrigo Marques Quaresma Que é gerente Executivo Administrativo Também Do Instituto de Terras E Reforma Agrária de Alagoas Que também Financiou Com dinheiro público Manifestações Acampamentos Invasões de terras Foram financiadas Pelo dinheiro público Do estado de Alagoas Então Importante esse requerimento Para que a gente possa Ouvir aqui O senhor Rodrigo Marques Quaresma Dinheiro público Foi gasto na ida No extremo sul da Bahia Semana passada Semana passada Usando uma estrutura De viatura De van Então esse requerimento Não tem motivo nenhum Esse requerimento Perde sua validade E é por isso Que nós vimos E encaminhamos Para votar Não Não Está encerrada A votação Aprovado O requerimento Requerimento Retirado de pauta Requeros Temos um 117 Inciso 6 Do regimento interno A retirada do requerimento 191 Da pauta Apresentação da reunião Autora Deputada Sâmia Bonfim Presidente É o item 2 Certo Também pelo delegado Fábio Costa Que busca Convocar O representante Da ITERAL Que é o Instituto de Terras E Reforma Agrária Do Alagoas Senhor José Rodrigo Marques Quaresma Já disse e repito Isso aqui se trata De uma tentativa De instrumentalizar A CPI Em função de uma Disputa política Local Para contrapor O delegado Fábio Costa Presidente Reitero a importância Da manutenção Desse requerimento Em caminho Pela manutenção Do requerimento Senhor Presidente Está encerrada A votação O requerimento Foi rejeitado Requerimento Número 191 Do senhor delegado Fábio Costa Que requer convocação De José Rodrigo Marques Quaresma Gerente executivo Administrativo Instituto de Terras Reforma Agrária De Alagoas E ITERAL Para que possa depor Na CPI Como testemunha Para encaminhar A votação Do requerimento Passa a palavra Ao deputado Fábio Costa Para encaminhar Contrário Deputado Nilton Nesse requerimento Quer trazer alguém Lá do Instituto de Terras Reforma Agrária de Alagoas Porque acusam De forma infundada De que o Instituto de Terras De Alagoas Acolheu Pessoas dos movimentos Sociais Que lutam Pela reforma agrária E nós estamos falando De pobres E essas pessoas Então quando Fazem as suas Mobilizações Para pressionar O poder público A implementar Um direito garantido Na própria constituição E essas pessoas Precisam receber Sim O apoio Do poder público É uma política Decente Quando a autoridade Vai lá por exemplo E distribui Cesta básica Para quem está passando Fome E aqui simplesmente Porque o Instituto de Terras Adotou uma política De uma ação social Não criminalizando o movimento Mas acolhendo A oposição Que não gosta de pobre Vem e criminalizam Também o poder público Quando adotam Uma política de apoio A quem precisa de apoio Está iniciada A votação Ok Como orienta A União Brasil Senhor presidente É muito esquisito O quanto assusta A convocação De quem é responsável Por repassar A verba pública De maneira irregular De maneira ilegal Para o MST Se de fato Fossem inocentes Se de fato Não temessem nada Se de fato Repasse de dinheiro público Que foi atestado Não tivesse nada de errado Não tivesse nada de irregular Bastaria vir aqui o sujeito Eles desmascarariam Toda essa suposta farsa De não haver irregularidade Ou ilegalidade No financiamento público E num repasse Que nunca chega No assentado Como foi atestado Pela própria diligência Da CPI E portanto sim Nós precisamos Não só Convocar O senhor diretor Presidente Do Iteral Como também O gerente Executivo Administrativo Como propõe O deputado Delegado Fábio Costa Portanto O União Orienta sim Esse requerimento Mais uma vez Não tem nada a ver Com o escopo Dessa CPI Porque diz respeito A convocação De um dirigente Do Iteral E tem O atendimento Da intenção política Do deputado No seu estado Do Alagoas É por isso Que não tem o menor Cabimento Que ele seja convocado Novamente Não tem razão De trazer essa pessoa Aqui Para falar Sobre feiras agrárias E os movimentos sociais É um absurdo Isso É realmente A criminalização Do movimento social Falam cada barbaridade Cada besteira É uma coisa Absurda O que a gente ouve De besteira Lamento muito Que essa CPI exista Lamento muito mesmo Está encerrada A votação Aprovado O requerimento A criminalização Que fazem com os mais pobres Com os pequenos Aqui na CPI Chega a dar nojo Do que está acontecendo Tomara que encerre logo Aliás tem que encerrar Dia 14 Nós já sabemos Como é esse relatório Já vamos votar contra E vamos preparar o nosso Fala pessoal O negócio é o seguinte É fundamental Que você se inscreva No Clube MBL Para receber os bastidores De Brasília Antes dos veículos de imprensa Você vai saber O que acontece No judiciário No executivo No legislativo Antes de qualquer pessoa E vai ter acesso A todos os nossos documentários Mini documentários E votações internas Do MBL É só clicar aqui no link Que você vai conseguir assinar